E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou indicar os captadores para tocar metálica. Começando com os captadores de guitarra, independentemente se a sua referência é o Kirk ou o James, nós indicamos o Phantom para ambas as situações. Porque o Phantom, embora passivo, foi desenvolvido para timbrar como um ativo. Trata-se de um captador com uma resistência baixa e um imã cerâmico bem forte. Então isso faz com que o captador seja definido, com brilho e alto ganho. Hoje o Phantom tem uma linha completa, com versões de humbuckers para 6, 7 e 8 cordas, além de single e humbucker em formato de single para 6 cordas. Para contrabaixo eu vou dar duas opções de Jazz Bass. Uma seria um set de J-Hot, que são captadores passivos de alto ganho. São captadores que soam muito bem, porque apesar da alta resistência, soam com brilho e definição por conta dos imãs em Alnico. A outra opção seria um set de Custom 60, que são captadores também Alnico e passivos, porém, diferentemente do J-Hot, possuem um ganho menor. Mas a ideia seria combinarmos com o nosso circuito ativo Tony Chaser, ficando assim um set de captadores ativos. Tchau, tchau, tchau.